É mulher, é mulher, só couro, só couro bolado Esse não manda o DJ Fiuza, esse é o DJ Deluca A novinha se amarra Ela quer fuder com um, ela quer fuder com dois Ela quer fuder com três e não deixa pra depois E o lado fica rebolando E eu sei que ela adora, o Fiuza mandando Solta um pontinho pra ela que essa eu fiz na hora Pega a sovinha, chega, chega, até chorar Só ouve o pontinho, aí é que ela se solta Vai joga, vai joga, vai joga e se acaba Vai joga, vai joga, vai joga e se acaba Ela é piso, gostosa, gostosa Quando ela vê o Deluca, ela joga por cita com as caras da boca Aí mulher, dá aquele pique Aí mulher, dá aquele pique Hoje eu copo, eu tomo seta Chapadão de whisky Aí mulher, dá aquele pique Aí, aí, eu vou ter que mandar Aí, eu vou ter que mandar Eu boto, eu só com ele, boto na buceta dela Eu boto, eu só com ele, boto na buceta dela Eu boto nela, eu só com ele, eu boto na buceta dela Aí, 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 aí E esse que ela adora, o Fiuza mandando Solta um pontinho pra ela que essa eu fiz na hora Pega a sovinha, chega, chega, até chorar Só couro, só couro bolado Esse é o meu mano de jeito que usa Esse é o DJ Deluca A novinha se amarra Pega a sovinha Ai, aí, aí Tchau, tchau.